A cidade se chama, o telefone toca Quem me ama, espera-me a doca Chega num carro, conheço o som Acende um cigarro e do toco ao batom Traz no olhar, marcado de um dia Feito a trabalhar todo de euforia A maquilhagem, nem disfarça o cansaço Nem um sorriso se abre com simples abraços Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim, distante Vão lá embora Já conheço esse olhar Vão lá fora A maquilhagem, nem disfarça o cansaço Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Cão verde Distante Sozinhos Já conheço esse olhar A maquilhagem, nem disfarça o cansaço Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim, distante Mais uma vez Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Talvez distante Talvez um cinema Um bar de música Conhece o tema Esta é a única A vida de há voltas Já é de esperar Estava mais solta E pronta para amar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim, distante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Talvez distante Talvez um bolo Talvez a leve Um pouco de consolo Alguém que a leve Talvez um cinema Um bar de música Um bar de música Conheço o tema Mas nem é A única Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim, distante Talvez um brilhante Talvez um bolo Talvez um bar de música Talvez um bar de música Já conheço esse olhar Estava mais solta Já conheço esse olhar, já conheço esse olhar, já conheço esse olhar, tão vendo brilhar. Obrigado.